Onde eu abalei, abalei. Vamos buscar, né? Desistir jamais. Bora, bora. Desistir jamais, galera. Aqui já acabou, né? Acho que os caras é Smurf. Eles estão fazendo, acho que, Yellow Job, né? Yellow Job, te chama? Skin Barrel. Ótima loja pra você comprar skins baratas e também podendo vender as suas skins por dinheiro real, direto pra sua conta. No site, você escolhe diversos idiomas e moedas diferentes. Encontre suas skins usando os filtros e a barra de pesquisa, custando em média 30% mais barato que na Steam. A Skin Barrel é uma empresa alemã, confiável e transparente, tendo todas as opções de skins que você desejar. lá existem diversas formas de pagamento, como transferência bancária, cartão de crédito e mais. Acesse Skin Barrel, com meu link na descrição. Show pra você! Chamei, csamei. Tá na esquerdo, ela tá na esquerdo. Acabou,数are... Acabou, acabou. Correu aqui. Vamos matar. Vamos matar o varanda. Morreu. Vai CT, vai CT. Costas, costas. Puxa fundo. people мог um pouco... 啊... Ah, raposa, agora a planta é fechada Ué, vou pôr pra cima da caixa Ué, ué Cê da frente, cê da frente, cê da frente Vai, vai, vai Vamos, vamos achar pra vocês, vem Não, 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 não Ali, tá, ali, tá, ali, vai, vai, vai Se cor, se cor, se cor Nossa Nossa, jogou mal demais, jogou mal demais, jogou mal demais, jogou mal demais Eu caí, eu fiz a porra toda, não consigo, cara Ah, jogou mal demais Ah, eu vou, hein Atenção, hein Ah, vai ficar na base e a gente busca Vai ficar na base e a gente busca, né Vai Vai ficar na base e a gente busca, meu O cara tá ficando lá marcando Tô com novidades em breve, hein, galera Novidades em breve, meu jogo tá querendo sair E tem uma notícia da hora também, só que não posso dar Essa notícia que eu vou dar hoje, eu não posso dar Por isso que eu não vou dar Mas já eu tô avisando que tem essa notícia, ela existe Mas eu não posso falar o que que é, beleza, galera? Mas tem uma notícia boa pra vocês pra dar Não vou dar Mas na hora certa eu vou dar Da hora, galera Cês vão, ó De verdade mesmo, cês vão gostar, galera Tenho certeza que cês vão gostar Pega a visão Na hora certa eu vou dar É a notícia que tem a notícia Mas eu não posso falar o que que é Ué O Tonico, velho Olha o Tonico, velho Entrou meio de novo o Tonico, eu vou sozinho, ó Toma, então Toma, então, toma Toma, toma O cara saiu de novo Tem costa de novo Tem costa de novo Corredor e cabecinha É aqui no meio Tem costa ainda Cara, eu vou me sacrificar por você, bot Se eu pegar essa info Tem um corredor ainda Tem Tem lá embaixo, velho Minha bala Tá, eu acredito, viu? Eu não Nossa, pode atacar Ué Alô? Acabou Ué Ué Eu nem vi o cara ali, velho Ué Não tem, não tem Não tem Que isso? Que isso? Bugou o mouse E esparrou o cheat O que aconteceu? Olha lá Ah, tu não vai mostrar o cara Ah, tu vai mostrar isso daí Tu não vai mostrar o que o cara fez, não Não, é assim Como é que eu vou te dizer? Eu tô solteiro Porque eu tô sozinho, né? Assim Eu tenho um web namorada É isso que eu tô querendo dizer Web namorada Web namorada não é vida, né? Como é que beija o monitor, cara? Agora O sentimento O sentimento tá como? Cara O sentimento é como se ela estivesse aqui do meu lado Cara, que jogo bugado, escroto Eu pulei em cima do negócio certinho, velho Ah, não Derrubei café Em cima do meu celular Ah, véi Ah, véi Ah, véi Caraca, velho Esse jogo é meio bugado Ele buga teu cérebro, velho Porra Isso que eu vou fazer, velho Vou pegar um papel toalha Vou borrifar um álcoolzinho aqui, ó Ó, ó Se eu tivesse ajudado Se eu tivesse acreditado Que isso poderia dar certo Isso vai gerar frutos, tá ligado, velho? Não tem como não gerar frutos Não tem como você olhar e falar assim Mano É algo que você vai fazendo de um lado A pessoa vai respondendo do outro Todo mundo vai tentando se entender De uma forma onde Em um determinado momento Vai estar os dois bem E tá ótimo O CS nacional Ele é construído a partir disso O nosso maior ponto de vitória Foi construído a partir do momento Da pior crise que teve E o Fallen Teve que levantar a GA E a partir da GA Vem a história E vem não sei o que E é superação E é coisa bonita E é major E é título E tava uma merda Se não é o cara Olhar e falar assim Peraí Eu posso mudar de jogo Ou eu posso fazer a minha parte E você acha que ele não é grato Pelo que o CS deu Pelo que o CS faz Manja É um negócio que você olha E você fala assim Mano Eu não posso só colocar Eu não posso só falar Porra A culpa é hack A culpa é cheat A culpa é servidor A culpa é não sei o que Mano A culpa Ela é de um geral Tem erros de lá Tem erros nosso Quanta merda a nossa comunidade brasileira Não fez ultimamente E tem coisas boas Que a gente fez Então É uma troca Onde você vai olhar E falar assim Mano Muitas vezes No melhor dia da sua vida O CS teve presente Muitas vezes No pior dia da sua vida O CS teve presente Saca? Muitas vezes Com a pão Com o isque É de boa Na outra O lança Perfume Bom Nem tem Mas Com o tênis Joguei o boné Pra trás Não sei se hoje Vou te lavo Chamando O Crencal Vim Vai